Olá pessoal, sou Igor Nebraca, dono do canal Entretenimento Plus, confira os jogos pela Premier League, rodadas de número 19, 20, 21 e 30. Começamos pela rodada de número 19 de hoje, 4 e meia da tarde, Wolfhampton contra Watford, pela rodada de número 20. Hoje às 4 e 45 da tarde, Leeds United contra Aston Villa, pela rodada de número 21, às 4 e meia da tarde, 16 e 30. Southampton contra Newcastle, então Premier League rolando a todo vapor, então vários jogos hoje, várias rodadas, então vamos conferir tudo, absolutamente tudo. Agora pela rodada de número 30 da Premier League, Norwich contra Chelsea, às 4 e meia da tarde, hoje, Norwich está desesperado, está na última colocação. Chelsea está na parte de cima da tabela de classificação, mas não vive uma boa fase, vive uma fase muito ruim o Chelsea. O Chelsea perdeu recentemente o título da Carabao Cup para o Liverpool nos pênaltis por 11 a 10. Que Paris Sabalaga isolou o pênalti e o Liverpool foi campeão, mas o Chelsea ganhou o Mundial de Clubes em cima do Palmeiras, mas não vive um bom momento o time do Chelsea. Então tem que trabalhar duro o Chelsea, então fiquem com Deus e até lá!